Você sabe a música do Piabu, do Piabu? A música do Piabu? A música do Piabu Eu estava no baril, comendo o Piabu, todo mundo já conhece Ele é muito bem verdinho, ele flora tururu O Piá do Fugou todo, todo mundo já conhece O Goso é meu parceiro, ele me respeita a voz Ai, ai, Diabu, do Piabu Ai, ai, Diabu, do Piabu Eu vi um Diabo, Diabu, do Piabu Todo mundo já conhece, o Goso vai mandar minha voz Ai, ai, Diabu, do Piabu Ai, ai, Diabu, do Piabu Ai, ai, Diabu, do Piabu Ai, ai, Diabu, do Piabu